Olá, boa tarde. Estamos no ar com o Governo Agora. Os presidentes dos países do Mercosul se reuniram hoje em mais uma cúpula do grupo. Mas dessa vez, a reunião foi por videoconferência devido à pandemia. No ano passado, o Brasil exportou cerca de 15 bilhões de dólares para os países do bloco e importou 13 bilhões. Márcio Fernandes. Essa foi uma reunião histórica para os países da América do Sul. Isso porque, pela primeira vez, os países se reuniram por videoconferência por causa da pandemia do novo coronavírus. Inclusive, esse foi um dos assuntos mais tratados na reunião entre os chefes de Estado. Foi uma oportunidade também deles conversarem sobre as questões econômicas e comerciais em um momento em que a economia global encara uma estagnação causada exatamente por essa pandemia. O Mercosul é um bloco importante para o comércio exterior do país. No ano passado, o Brasil exportou 15 bilhões de dólares para os vizinhos da América do Sul e importou 13 bilhões de dólares. O Paraguai ocupava a presidência. Essa presidência foi repassada para o Uruguai. E o presidente Jair Bolsonaro foi o terceiro a discursar. Vamos ver. Os próximos meses serão de grandes desafios para todos nós. O maior deles, que se apresenta desde logo, é conciliar a proteção da saúde das pessoas com o imperativo de recuperar a economia. Tenho certeza que o Mercosul é parte das soluções que estamos construindo. Hoje é o último dia para pedir o auxílio emergencial. A repórter Cláudia Boiunga, do Rio de Janeiro, conta pra gente. É possível se cadastrar até as 23h59min de hoje para receber o auxílio emergencial de R$ 600,00 do governo federal. O benefício foi prorrogado por mais dois meses. Quem quiser se inscrever deve entrar no site da Caixa, no endereço auxílio.caixa.gov.br ou baixar o aplicativo App Caixa Auxílio Emergencial no celular. Nesta quinta-feira, recebem o benefício quase 7 milhões de trabalhadores nascidos em julho e agosto. É a terceira parcela do lote 1, a segunda do lote 2 e a primeira parcela para o lote 4. Até agora, o auxílio emergencial levou um total de R$ 108 bilhões a mais de 64 milhões de pessoas. Do Rio de Janeiro, Cláudia Boiunga, para o Governo Agora. Nós ficamos por aqui. Boa tarde pra você.